E aí, galerinha, beleza? Bem, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui que vai ser basicamente uma série, tá? Vai ser uma série sobre todas as partes do server manager. Então, hoje basicamente eu vou ensinar vocês como você vai abrir o servidor só. É a parte mais simples, que é fazer a instalação e também vou explicar o que vocês precisam pra poder abrir o server manager. Bem, se você vai querer somente jogar, tipo, um solo em casa, você não vai precisar de muita coisa, né? Jogar em LAN no caso. Mas agora, caso você precisa abrir as portas pra alguém jogar junto com você, né? Fazer, tipo, um servidor dedicado mesmo, você vai precisar que sua internet não tenha GCNAT. E o que é o GCNAT? É quando a sua empresa tem um IP público compartilhado. Então, o IP público não é só seu, várias outras pessoas estão usando o mesmo IP público. Isso faz que a empresa feche todas as portas desse IP público. E dessa forma, mesmo você abrindo as suas portas, se tem um lugar que tá parando, não adianta, entendeu? Não vai passar. Então, esse é o primeiro ponto. E como você vai ver isso? Como você vai saber se tá ou não bloqueado? Bem, basicamente, pelo preço também, né? O preço, acho que é uma coisa que talvez você já dê uma manjada. Porque, por exemplo, eu era de São Paulo e lá não tinha internet, por exemplo, de 100, 200 megas por um preço mais ou menos ali de 100 reais. E cidades pequenas, justamente, tem essa internet por um preço mais ou menos de 100 reais, uma internet de 100 a 200 megas. Isso porque ele tem esse IP público compartilhado. Então, talvez, sua internet aí, se você tá pagando mais ou menos nessa faixa, já não tenha um IP fixo, tá? E aí você vai ter que ligar lá no seu operador e pedir um IP fixo. Você vai pagar mais ou menos uma taxa de 50 reais a mais. E a sua internet vai ficar com um preço meio que parecido com a das cidades grandes, porque eles já têm esse IP fixo. Então, basicamente, eles já cobram esse IP quando você está em cidade grande. Isso é pra você abrir dessa forma. Lógico, tem outros programas como, por exemplo, o Hamash, mas é uma coisa que eu não gosto muito, tá? Eu mesmo nunca usei o Hamash, porque... Acho que você pegar, tem que fazer todas as pessoas ter o mesmo programinha ali, botar numa sala... Eu não gosto muito, sabe? Então, por isso que eu mesmo não gosto de usar o Hamash e nem sei mais como usa ele. Tipo, uma vez eu usei, mas muitos, muitos anos atrás mesmo. Beleza? Então, bora pro vídeo. Beleza, então, Hawk, eu conferi minha internet, realmente eu tenho a DMIP fixo, eu consigo abrir. Ou não, né? Caso você queira realmente só fazer pra você ali solo, também não tem problema. Bem, eu coloquei ainda pra vocês aí na descrição o link do download, tá? Vocês vão baixar aqui, ó. Letest.zip. Você clica aqui. E ele vai fazer o download aqui pra você, tá? É um download rápido. Porém, ele só vai dar alguns arquivos pra você depois fazer a instalação, né? Isso aqui não tá muito que completo. Beleza? Então, vou pegar aqui, ó. Vamos criar uma pasta, né? Criar uma pasta aqui. Chamada aqui, server manager. Pode botar qualquer nome, tá? Não tem muita importância isso não. Beleza? Vou copiar aqui os arquivos. E passar aqui pra dentro da pasta server manager. Beleza? Foi bem rápido. Agora eu clico aqui. E provavelmente ele vai pedir pra eu fazer a instalação. Então, primeiro ele vai pedir pra eu fazer com a comadre de administrador. E ele vai precisar do Steam CND pra fazer a instalação. Ele pergunta aqui onde eu quero fazer a instalação. Bem, eu tô aqui no i. Eu vou continuar aqui usando o mesmo disco que eu tô usando pro server manager. E dar um ok. Beleza? Ele vai criar até uns arquivinhos aqui. Você clica de novo. Ele vai pensar que deu problema no programa. Não tem problema. E de novo, executar como administrador. Sempre como administrador. Vai fazer um download rapidinho aqui. E aqui abriu o nosso server manager. Beleza, então. Aí você vai clicar aqui em criar o novo profile. Beleza? Você já vai estar com o seu IP aqui, tá? Eu tirei o meu. Mas já vai marcar o seu IP público aqui. Mas se é que você ignora, você não vai usar isso aqui. Ele só vai falar qual que é o seu IP. Beleza? E o que você precisa só pra executar o servidor? Bem, primeiro você vai ter que fazer a instalação do servidor, tá? Você vai clicar aqui em instalar o servidor. E esse processo aqui, ele é bem demorado. Porque é aqui que ele realmente vai baixar todos os arquivos. Isso aqui é alguns gigas de arquivo. Quando começar a baixar, você fala, nossa, mas e aí? Como é que eu sei que tá pronto? Ele abriu outro arquivinho aqui, tá? Você clica nele. E você vai ver aqui que ele começou a fazer um download, né? E aqui tá o progresso dele, né? Um por cento, um ponto oitenta e dois. É bem demorado mesmo. Então, beleza? O meu também vai demorar aqui bastante tempo, como o de vocês. É só esperar aí e aí a gente volta. Beleza? Então, galera, terminando aqui o update. Vai aparecer aqui na tela falando que o update foi finalizado, né? E aí você vai ver que a tecla mudou aqui. Agora é o update, a ver, que isso aqui você vai usar basicamente pra atualizar seu servidor. Bem, com tudo instaladinho aqui, bonitinho, a única coisa que você precisa pra iniciar um servidor é clicar aqui em administração. Você pode ou não escolher o nome do seu servidor. Vamos escolher aqui. O nome do servidor é ArqSM Tutorial, beleza? E aqui, sei lá, The Island, beleza? E você vai ter que também escolher o mapa, lógico. Vamos escolher aqui o The Island, né? Beleza? É só isso que você precisa pra iniciar um servidor, basicamente. É só fazer a instalação, coloca o nome ou não, e aí você escolhe o mapa, dá um save e dá um start. Quando fizer isso, vai começar outro processinho aqui um pouco demorado. Pode também variar de vários minutos, depende muito do seu PC, beleza? Vamos esperar aqui, então, o servidor subir. Beleza, então, galera. Quando o servidor subir, vai aparecer aqui falando, tipo, o tempo que ele subiu, né? Que é a full startup e tal, e o tempo em segundos. E vocês podem ver aqui que apareceu, não apareceu o nome que eu coloquei, né? Apareceu Arq536530. Bem, isso aconteceu porque a primeira vez que ele sobe, ele vai criar alguns arquivos novos, tipo, que não existiam antes, tipo, arquivos de configurações e tal. Então, ele não consegue subir o nome, porque ele meio que tem que preencher um local que já existe. E antes da primeira vez que ele sobe, ainda não existe esse local. Por isso, ele cria tudo e sobe com um nome, tipo, bem aleatório. Bem, vou fechar ele aqui e subir de novo. Beleza, então, o servidor já subiu, até deixei o Arq aqui já aberto também. E como vocês podem ver, ó, naquele local agora tá escrito o nome do nosso servidor, porque agora ele tinha aquele campo pra substituir. Então, não é estranho se você subir a primeira vez ali e não subir o nome, tá? É só fechar e abrir de novo, que vai ficar tudo ok, beleza? Vamos ver aqui, ó. ArqSMTutorial. ArqSMTutorial. Bem, tem um cadeado aqui, porque como a gente não configurou muita coisa, ficou aqui, ó, server password, tá? Esse aqui é a senha do seu servidor. Bem, você pode tirar pra testar ou escolher a sua de preferência, né? Então, beleza. Vou copiar ali, ó. E vou colar aqui. Tá aqui, então, galera, ó. Já estamos no nosso servidor. Bem, muita coisa mudou no server manager, tá? Então, eu vou trazer pra vocês. Tem configurações novas e tudo. Eu vou ensinar a configurar. Esse foi somente o primeiro vídeo da série. Como eu mostro pra vocês aqui o que é necessário. Como eu disse pra vocês, se a sua empresa não tem o IP fixo ali, se você não tem, no caso, o IP fixo, não adianta você tentar criar o servidor caso você queira fazer um servidor aberto. Você vai poder fazer somente pra você, caso você não tenha o IP fixo, né? Se a sua empresa usar o GCNAT. Beleza? E vão, então, acompanhando aí comigo toda a série aqui. E aí, vocês vão ficar craques aqui. Vão saber configurar um servidor bonitinho, beleza? Então, é isso aí, galera. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa lá no canal da Gabi lá também. E é isso aí, então, galera. Valeu, falou e fui! Valeu, falou e fui!